Nos últimos cinco anos, em Angola, mais 472 mil famílias passaram a ter energia elétrica nas suas casas. Entraram em funcionamento as novas unidades geradoras de la UCA, os parques solares da Bahia Farta e do Biópio, e as centrais térmicas do Luena, de Saurimo, do Cuito, de Menongue e do Lubango. O fornecimento de energia elétrica está agora mais estável e regular. São vários benefícios para a população. Mais energia elétrica, mais empresas. Mais empresas, mais empregos. Vota 8 MPLA. João Lourenço, presidente.